Fala, fala torcida vinegra! Tudo beleza com vocês? Tu tranquilo e tu na paz? Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão E no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, a seguinte notícia Pra você torcedor e torcedora do Ceará Iremos informar que o Vina se isolou na liderança de assistências do Ceará na temporada E que também alguns jogadores que estavam aí, né, ausentes do Ceará E retornam nessa sexta-feira aos treinamentos na equipe do Ceará, né, no elenco do Ceará Nós já vamos falar isso e muito mais no vídeo de hoje Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu curtido, seu joinha Pra fortalecer o vídeo e o canal Eu conto muito com a ajuda de vocês, então vamos deixar aquele like, sua curtida, seu joinha Vamos se inscrevendo? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Conexão Vozão Aqui quem vos fala é o Gabriel, muito prazer Então vamos deixar seu like, seu comentário, sua inscrição, compartilha o vídeo com os amigos E ative o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos aqui do canal Beleza? Recados já estão dados e vamos pro vídeo que é o que mais interessa Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o Vina, né, o Vinícius Góes Que ele vem numa temporada aí mais ou menos, mais ou menos, né E aqui a matéria, né, feita pela Rafaela Brasileiro Ela diz Vina se isola na liderança de assistências do Ceará na temporada E fala sobre difícil lição, controlar minha ira Aqui uma foto do Vina E seguindo aqui a matéria Ela diz, né, vivendo uma fase dentro dos gramados É fato que o Vina ainda não rendeu na atual temporada O mesmo que não ateriou No entanto, mesmo em baixa O meia foi de suma importância na vitória do Ceará contra o Atlético Mineiro Na última quinta-feira no jogo válido pelo Brasileirão No último lance da partida O Amardô deu assistência para o gol do zagueiro Gabriel Lacerda Ele até comentou aqui Sobre um post do Vina Por ter conseguido a vitória Ele diz aqui Aprendi através das experiências amargas A suprema lição Controlar minha ira E torná-la com o calor que é convertido em energia Nossa ira controlada Pode ser convertida em uma força capaz de mover o mundo Isso que foi o que escreveu o Vina Os 23 gols em 59 jogos pelo vovô Na temporada fizeram Ele algaçou no time com 5 assistências À frente do Saulo Mineiro e Mendonça Que aparecem na vice-liderança de assistência no grupo Cada um com 3 passes para gol E aqui ele mostra Aqui mostra Vou até parar aqui Porque é propaganda gratuita Aqui não tem Mas aqui continua Aqui ó Chileiro, Saulo Mineiro com 7 gols Vina e Kleber 4 Aí essa ruma de jogador com 3 gols E essa ruma de jogador com 1 gol marcado E assistências é Primeiramente com Vina 5 assistências 5 acho que é Então Aqui na Vina Depois Saulo Mineiro, Medonça e Marlon Com 3 Jorginho, João Vitor e Bachola Que não está mais no elenco 2 E essa ruma de jogador com 1 assistência marcada Então o Vina Por mais que não esteja jogando Essas bolas todas Como estava jogando na temporada passada Mas ele está aí É o vice-artileiro Empatado com o Kleber 4 gols E é o cara que tem mais assistência no elenco Então a gente tem que ir Por mais que imagine se ele estivesse jogando Bem Imagine se ele estivesse jogando bem Com certeza Iria ser Muito Muito maior esse número E agora indo Para os jogadores Que estão aí Que vão retornar Para o Ceará Aos treinos do Ceará Tá aí Luiz Otávio Fabinho Richard Rick E também Kleber Retornam nessa sexta-feira Aos treinos do Ceará Então aqui Após vários casos de Covid-19 No elenco do Ceará Luiz Otávio Fabinho Richard Rick E Kleber Estão finalizando o período de isolamento E já retornam aos treinos Na sexta-feira O vovô enfrenta É Mas no caso foi Ontem No caso Né Mas vocês podem ver Que foi ontem Às seis e dezenove Da noite Mas aqui ó Confira detalhes Sobre o departamento médico do Ceará Willa Oliveira Está em fase final de transição Próxima semana Inicia o trabalho com bola João e Ricardo Em reabilitação Pós cirurgia Pós cirúrgica Claus e Alan Seguem em isolamento Por conta do Covid Eu acredito É Por conta do Covid Luiz Otávio Fabinho Richard Rick E Kleber Retornam a sexta-feira Lembrando que Possivelmente Eles não vão enfrentar A equipe do São Paulo Porque teoricamente Só seria hoje E amanhã Hoje Sexta-feira E amanhã Sábado Para treinar Então não teria muito Como eles Recuperarem A forma física Em dois dias apenas Então acredito Que contra o São Paulo Eles não devem jogar E muito menos Ser banco Talvez Contra o Bragantino Na semana que vem Eles possam ser Utilizados E voltando O último assunto Que eu tenho que Tratar com vocês É sobre a Copa do Nordeste Que já estão definidos Os dias classificados Para a próxima edição A gente pode ver aqui Que na fase principal Que é a fase de grupos Temos aí Temos aí Altos Atlético Da Bahia Atlético Bahia Enfim Atlético Bahia Temos também O Bahia Campinense Ceará CSA Fortaleza Globo Náutico Sampaio Correia Sergipe Esporte Que já estão definidos Aí Pelo menos Esses times Na fase de grupos Da Copa do Nordeste E é como se Podemos dizer Pré Copa do Nordeste Temos aí ABC Botafogo Oito equipes Quatro passarão Para a fase de grupos Da Copa do Nordeste Né Então É Restaque para vocês Né Os times que estão Na fase de grupos Que a gente pode Talvez enfrentar Na Copa do Nordeste Beleza Mas deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião a respeito O que você acha O que você não acha Sobre essa Essa liderança Do Vina Em assistências E também Dessa vice Liderança Do Vina Em relação A artilaria Né Já que o nosso artileiro É o Saulo E Vina e Kleber São nossos Vices Artileiros Né Deixa aqui embaixo Nos comentários Também sobre O Departamento Médico Do Ceará E sobre essa Copa do Nordeste De 2022 Né Que já foram definidos Aí As equipes Que irão Participar Da próxima competição Da próxima edição Da Copa do Nordeste Né Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião a respeito Deixa também Seu like Seu curtido Seu joinha Para fortalecer Cada vez mais Aqui o canal E o vídeo Beleza Eu peço A ajuda De vocês Então Vamos deixar seu like Seu comentário Sua inscrição Que é de extrema importância Aqui pro canal também Compartilhe o vídeo Com os amigos E ative o senão Da notificação Para receber os próximos vídeos Beleza Um grande abraço A todos E valeu E aí E aí E aí